Mais uma vez aqui juntinhos, e o vídeo que eu trago com muita satisfação é o vídeo sobre cabelo para as mulheres acima de 50 anos. Percebo que existe um tabu ainda. Já ouvi de muitos cabeleireiros falar que quando a gente chega a certa idade tem que usar o cabelo mais curtinho. E eu fico ali na minha, ignoro, porque acho que não merece nem trocar ideias. E daí também eu vejo pessoas que falam, mulher tem que ter o cabelo comprido. Se não tiver o cabelo comprido não fica legal a mulher. Não, cada um usa o seu cabelo do jeito que gosta. Gosto, acho que fica bom para mim o cabelo longo. Não costumo, não me vejo de cabelo curto. Quando eu era bem mais jovem eu cortei meu cabelo, arrependi tanto, tanto de ter cortado ele curto e nunca mais eu cortei curto. Tem muitas pessoas com cabelos curtos que fica até melhor com cabelo curto do que longo. Tem gente que se apega tanto ao cabelo, né? Que uma hora que tem que ficar sem os cabelos, daí se vê muito, muito derrotada na vida. Seguinte, cada um tem o seu gosto, né? Então eu respeito todos. Deve ter o cabelo do jeito que a gente gosta, que fique para a gente. Se é curto, se é comprido, se é pintado, se é grisalho. Não importa. Se você se sente bem, gosta do seu cabelo assim, não importa a idade, não importa a cor, o tamanho do cabelo. Seja feliz com o seu cabelo. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixo um forte abraço para todos vocês e já convidando vocês para o próximo vídeo. E para aqueles que ainda não estão inscritos no canal, já aproveite, se inscreva e ative o sininho. Beijo, até o próximo vídeo.